Parece que a cada dia que isso passa, estamos dando mais notícias e mais novidades sobre o novo herói do Overwatch, que tá todo mundo doido pra saber. E olha só galera, não é que a Blizzard fez aí uma cagadinha e deixou vazar informações do novo herói. Agora eu vou mostrar pra vocês informações novinhas vindas diretamente da Blizzard, que acabaram vazando e foram deletadas segundos depois desse vazamento. E agora você confere essa quase que confirmação 100% oficial de quem é o novo herói do Overwatch. Olá meu povo, aqui pra vocês é o Lion, e agora a gente vai conferir esse vazamento, esse deslize da Blizzard simplesmente épico que aconteceu. Bem, se você tá ciente das novidades recentes do Overwatch, então você já sabe que nos últimos dias nós tivemos alguns lançamentos de alguns posts, de alguns documentos no Overwatch. Há uns 3, 4 dias atrás tivemos um post no Twitter da Overwatch oficial, em que tivemos o lançamento de um arquivo, de um relatório de batalha, de uma missão anterior, a missão Domo Branco da Overwatch. Lá na Turquia, em Istambul, era a capitã Amari, Ana Amari, relatando o que aconteceu. Lá tivemos o primeiro contato com o novo personagem do universo da Overwatch, o Henry Sarilogu. Alguns dias depois, nós tivemos um novo documento postado pela Overwatch também no Twitter. Essa que era uma carta de Thor Bjorn explicando o que aconteceu na missão na Turquia para a sua esposa, falando sobre a Brigitte, que é a sua filha, falando sobre o Reinhardt, o que aconteceu naquela missão. E o que acontece? Ontem mesmo nós tivemos um outro post no Twitter também oficial da Overwatch, em que tivemos essa mesa de planos mostrando uma nova arma no Overwatch. Essa que seria uma clava, como se fosse um martelo, seria um cacetete que você poderia utilizar para bater em seus inimigos. E desde então a gente ficou debatendo sobre o que poderia ser isso, nós fizemos já um vídeo falando sobre isso. Na live stream de ontem da Central, nós falamos bastante sobre essa nova arma, do que ela poderia ser, o fato de provavelmente ser da Brigitte. A gente está falando da nova, possível nova heroína do Overwatch, ela que é filha do Thor Bjorn. Nós tivemos aí, nessa foto, uma pata de gato, essa que seria o gato da Brigitte, que a gente já viu numa comic anterior do Overwatch. Então tudo indica que seria aí uma mesa de planejamento da Brigitte, até porque ela é quem cuida da armadura do Reinhardt. Ela que faz a manutenção, ela que faz os ajustes, ela conserta. Então ela já tem, assim como o seu pai, o Thor Bjorn, já tem um belo conhecimento com construções e com equipamentos da Overwatch. E o que acontece? Como vocês já sabem, a Blizzard quando vai postar essas imagens, ela vai fazer esses posts novos, ela faz em todas as suas contas. Então se ela faz isso na conta americana, espera alguns minutinhos que já já na conta do Twitter do Overwatch brasileiro, a gente tem esse post também traduzido. A gente teve esse post traduzido por português, por espanhol, para várias outras línguas, para vários perfis do Overwatch por todo o mundo. E é aí que a situação fica legal, galera. Olha só que bizarro. Foi justamente no perfil da Overwatch do Japão que eles iam fazer esse mesmo post, eles iam fazer o upload dessa mesma imagem, iam fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram em todos os outros posts. Mas a pessoa que estava fazendo esse post que estava por trás do Twitter, do Overwatch japonês, fez um deslize épico, fez uma cagadinha sensacional. E agora vocês conferem esse vazamento incrível. Galera, isso aqui é oficial. Segundos depois ela foi sim deletada do Twitter, ela não está mais disponível online. Tudo que a gente tem agora, o restante, são prints. E agora vocês conferem o seguinte print. A gente tem aqui o post no Twitter, onde nós temos uma localização de um arquivo de PC. Olha só. O local é disco local C, usuários, temos aí h-w-s-a-e-o-q.choy-desktop-overwatch-2018-cmty-twitter-overwatch-post. E aí temos os dizeres. BrigitteT's hashtag 3 underline Monday, que é segunda-feira, vírgula 26 de fevereiro, arroba 11AMPT. Galera, se você ainda não compreendeu, isso daqui está confirmando basicamente que a Brigitte é o novo herói do Overwatch. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Basicamente, essa pessoa deveria ter colocado o arquivo, deveria ter feito o upload daquela foto para o post do Twitter. Mas ela acabou se equivocando, acabou tendo algum erro aí muito brutal. E ela acabou mandando o URL do arquivo. Ela acabou mandando as informações do arquivo para o upload e deu no que deu. A gente tem a localização aí da imagem. Então, a disco local C, usuários, Twitter, Overwatch. Isso daqui é o local. A primeira parte desse post é o local, a localização do arquivo de imagem, que deveria ter sido lupado, não foi. Embaixo a gente tem as informações desse post. Então, olha só. BrigitteT's hashtag 3. Então, isso daqui traduzido é Cheesy, né? Esse daqui é Cheesy, como se fosse um trailer. É o Cheesy número 3 da Brigitte. Então, só por isso a gente já pode confirmar. Brigitte é o novo herói. Por que o que acontece? Não é só novo herói, teaser 3. Não é tal pessoa, teaser 3. Não é evento, evento, teaser 3. Não. Está literalmente escrito BrigitteT's e hashtag 3. Por que que está BrigitteT's e 3? Se fosse para ser algum outro personagem, estaria outra frase no lugar de Brigitte e depois Cheesy hashtag 3. Mas como temos o hashtag 3 indicando que esse é o terceiro teaser da Brigitte, tudo isso só pode provar o seguinte. Todos os outros teasers que eu acabei de falar para vocês, o da missão em Istambul, o da carta do Thor Bjorn e agora essa mesa de planejamento, simplesmente são teasers da mesma pessoa, da Brigitte. Esse post confirma isso. Depois do hashtag 3, nós temos underline segunda-feira. Monday é segunda-feira e temos a data 26 de fevereiro, arroba 11AMPT. Isso daqui são datas. Então, 26 de fevereiro às 11 da manhã. Então, temos uma confirmação, oficializado basicamente, que a Brigitte será o novo herói do Overwatch. Eu digo isso por causa que temos o hashtag 3. Esse hashtag 3 indica que esse daqui é o terceiro teaser da Brigitte. Se fosse só... Olha só. Se tivesse escrito tease hashtag 3 traço Brigitte, ele estaria indicando que esse daqui é o teaser número 3 e ele se trata sobre a Brigitte. Até porque, por noção básica, só de ver essa imagem, a gente já tem quase certeza que é da Brigitte. Mas o fato desse teaser seguido do 3 estar após o nome Brigitte indica que esse teaser é da pessoa Brigitte. Isso daqui é uma questão básica de inglês. Já entendeu que isso daqui é um sentido de pronome possessivo em inglês. Então, isso só pode indicar que esse é o teaser número 3 da Brigitte. Galera, esse vazamento oficial da Overwatch japonesa, como eu falei, já foi deletado. O máximo que a gente tem é esse print. E isso daqui está confirmando, galera. Isso daqui basicamente confirma que a Brigitte será o novo herói do Overwatch. As possibilidades dela não ser agora são incrivelmente baixas. Tudo indica pra isso. Em breve a gente vai ter o novo evento, a gente vai ter o lançamento do novo herói. Mas olha, esse post está basicamente confirmando 100% que Brigitte é o novo herói do Overwatch. Lembrando que nada disso é oficial, né? Isso que eu estou falando agora que é o novo herói não é oficial, não é confirmado pela Blizzard. Mas olha, esse vazamento basicamente oficializa, basicamente. É muito, muito possível que isso seja verdade. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vazamento? Se vocês acham que isso aqui na verdade pode ser uma pegadinha da galera da Blizzard? Pode ser uma pegadinha da galera da Overwatch, Japão? Ou se realmente foi um vazamento? Até porque tudo... Olha só, essas daqui são informações muito específicas. A gente tem uma data, a gente tem um horário de post, a gente tem o nome do local do arquivo, e a gente tem o nome do arquivo, Brigitte X número 3. Isso aqui está muito específico para ser uma pegadinha, e mesmo que fosse uma pegadinha, isso aqui só aconteceu na Overwatch do Japão. Então é muito possível que alguém que trabalha lá na Blizzard do Japão acabou fazendo uma cagadinha, acabou deixando ocorrer esse deslize, e foi daí que nós tivemos esse vazamento. A possibilidade de ser um erro humano é muito grande. Eu não acredito que foi uma pegadinha da Blizzard, mas ainda assim eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso é verídico, ou se vocês acham que isso daqui é só um fake, é uma brincadeira. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que a gente vai ficar de olho, vamos ficar aqui 24 horas de olho nas últimas notícias para trazer para vocês as informações assim que possível. Beleza? Enfim, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos da Central, nas próximas live streams diárias. Lembrando, clique no sininho de notificações para você não perder nenhum upload. Assim que a gente tiver qualquer informação sobre o novo herói, a gente vai postar aqui na Central. Então fica de olho, clique no sininho de notificações, e já já a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, e a gente se vê mais tarde. Valeu! Tchau! 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 Tchau!